Cheguei, cheguei, cheguei... Vou começar aqui mais uma... Mais uma sessão... Suits Skyline... ...e o que é? É isso ó... Estou chegando ainda na quebrada... dia 25 aí... 25 de dezembro, 22 Boas festas para todos O som está meio alto para não pegar um som externo que está foda aqui fora, viu? Está foda Mas eu vou baixar um pouco, está alto aqui também Ai, caramba E agora eu vou baixar um pouco Para eu baixar um pouco Agora eu vou baixar um pouco É bom E agora eu vou baixar. Ah 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 Vamos lá. Acho que se eu desligar a parada da escola aqui... Vamos lá. Vamos lá. Tá, só que daí eu acho que é essa parada aqui... Que tá travando de crescer esse escritório, não é possível, mano. Dá um tempinho aí com esse aqui, vai. Fecha essa parada aqui. Ah, sei que vocês vão ficar tudo triste, mas... Muitas pontas aí. Vai longe, vai até aqui, aqui. Vamos lá. 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 Amanhã. Vamos lá. Vamos lá... Pessoal. 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 Vou colocar a cerveja, eu tenho escrito o nome aqui Tá ficando bom Vou tirar a cerveja Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.